No Brasília, nos eventos que acontecem na base, também já tributou nas possibilidades de passar para o andar e também aerodelistas. Então é muito legal a gente rever outros amigos nesta região do Carlinhos. Daqui, vamos dar uma roupa direto para mais uma edição que fez para ver com esse ano, que vai ser um sucesso esse ano. Tendo esse cuidado, vamos fazer esse ano também para desastrar o Rio de Janeiro e esse dia também que vai ser bacana. Vamos ver o que vai acontecer mais uma vez no Brasília. A Bíblia do Trigger me lembra o F-Sig, o F-Sig, o F-Sig e o F-Sig e o F-Sig e o F-Sig e o F-Sig. A Bíblia do Trigger me lembra o F-Sig e 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 o F-Sig. E é uma vez que o F-Sig e 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 o F-Sig. Está aí o Tigre para o gol e a gente vai ver que tem que ser com banda militar, porque esse gol é especial. Que legal! Obrigado e pronto, inicia a corrida para a decolagem. A Cicara, as pessoas estão vindo e vamos para o gol e o Tigger. Muito legal que essa pintura realmente ficou muito legal. Muito legal! Vamos lá. Obrigado.